É convidado do Primeira Hora de hoje, Jorge Leitão, presidente da Pró-Seguro Portugal. Jorge Leitão, obrigada, muito prazer em tê-lo aqui no Primeira Hora. Eu queria que nos falasse antes de começarmos a avançar com esta pequena entrevista sobre como atua a Pró-Seguro no mercado português. A Pró-Seguro tem Portugal há 34 anos. É a empresa líder em segurança privada em Portugal. É uma empresa de dimensão nacional, atua em todo o território nacional e ilhas. É uma empresa global, é talvez hoje a empresa, seguramente, que tem o maior portfólio de produtos na área da segurança privada. Atuamos na área residencial, onde somos uma empresa que na área dos alarmes residenciais temos uma forte presença e somos uma empresa com uma elevadíssima conta de mercado. E somos claramente lidas na área empresarial, em todas as soluções, desde a vigilância humana, transporte e tratamento de valores e também na área eletrónica. Portanto, é uma empresa que procura dar soluções globais de segurança aos seus clientes. É uma empresa presente em praticamente todos os setores, como referia a... É a única empresa que atua no território português, que tem todas as vertentes da área da segurança, desde a componente humana à componente eletrónica, passando pelo transporte e tratamento de valores. O que nos dá uma vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, como é óbvio. Apresenta um maior leque de serviços. E sobretudo nós não vendemos produtos, nós vendemos serviços de segurança, soluções de segurança. Então nós temos uma... nós quando abordamos e somos abordados por um cliente e quando fazemos uma consultoria de segurança, nós temos soluções globais adaptadas a cada cliente, integrais. Acha que a palavra pró-segura já virou sinónimo de segurança em Portugal? Hoje a pró-segura, desde há 5, 6 anos para cá, é claramente a empresa líder e reconhecida como tal pelos clientes, pelo mercado. A nossa presença em grandes eventos, a nossa presença em grandes estados de futebol, nos aeroportos e em muitos outros locais de norte e sul do país. Nós temos 7.800 pessoas, somos os 7 maiores empregadores do país e é uma presença e uma autoridade muito grande. E realmente hoje, muitas vezes, e para nós é uma satisfação, um orgulho para os que trabalhamos na pró-segura, hoje quando se fala de segurança, fala sempre de pró-segura, que para nós é uma satisfação muito grande. E em relação aos restantes players que estão no mercado, como é que vocês se relacionam? O relacionamento é um relacionamento de mercado competitivo, um relacionamento institucional. Eles têm as suas ofertas, normalmente são players que são especialistas em alguma vertente especial, ou seja, a segunda empresa maior do setor é uma empresa especialista em área somente da vigilância, a terceira empresa especialista em área do tratamento de valores, é um relacionamento institucional, a nível das associações do setor e meramente institucional. É um mercado muito concorrencial? É um mercado muito concorrencial, em que os preços têm sofrido uma pressão muito grande, derivado ao momento que estamos a viver no país, e é um mercado muito competitivo, e onde a pró-segura procura sempre contrariar, inovando e lançando novos produtos. Na época de crise, tal como referia, reflete-se na contratação dos vossos serviços o facto de os portugueses estarem com menos dinheiro disponível? A crise existe e nós estamos no meio da crise, nós temos cerca de 1.500 clientes empresariais e cerca de 50 mil clientes residenciais, e obviamente que nós somos afetados pela crise que atinge o país, e obviamente que isso faz com que o crescimento ou não exista, ou seja, meramente residual. No entanto, quero dizer que do ano passado para este ano conseguimos manter o mesmo número de efetivos, que neste momento estará muito próximo dos 7.800 trabalhadores e a redução foi meramente residual a que tivemos do ano passado para este ano. E vamos continuar a ter uma preocupação, a nossa preocupação número um perante os nossos colaboradores é de tentar, em todos os atos que estão nossos, em todas as atitudes, manter os 7.800 postos de trabalho e sairmos desta crise como uma empresa potente e grande. Há muita procura pelo mercado da segurança, falo do mercado profissional. Há, é evidente que a crise deu alguma retração e há muita empresa em dificuldade, há muita empresa com problemas financeiros e isso sente-se ao nível da contratação de serviços de segurança. No entanto, também há uma seleção, nota-se uma seleção, hoje cada vez mais as empresas optam por lidar com empresas de segurança credíveis e preferem provavelmente até ter menos serviços de segurança e ter melhores serviços de segurança. Também há uma procura muito grande, maior em serviços residenciais, a questão do alarme para a nossa casa, para a nossa residência, em que a Prós-Seguraí é claramente uma empresa de ponta com talvez o melhor produto que hoje há no mercado e aí há claramente uma procura em detenimento dos alarmes para o comércio, onde aí se sente uma dificuldade no pequeno e médio comércio e na questão das grandes empresas, dos grandes clientes, nota-se sobretudo nas grandes empresas portuguesas e multinacionais uma grande preocupação por lidar com players de qualidade como são para o seguro e mais um modo as empresas que existem no mercado português. Quem é que regula esta qualidade dos serviços de segurança? A segurança é muito inspecionada, a segurança é tutelada pelo Ministério da Administração Interna, aliás, a respeito hoje, nos tempos, esta semana e na próxima, joga-se um momento importante porque há uma revisão da lei da segurança privada e nós confiamos muito, como Prós-SUR, que o Ministério da Administração Interna e esta equipa dê um passo qualitativo e parece-me que está a ter a visão necessária para isso. Somos também inspecionados pela PSP, muitos inspecionados pela PSP, pelo Departamento de Segurança e também muito pelo ACT, pela Autoridade de Condições de Trabalho, que também este ano pela primeira vez assinou um acordo com as associações das empresas de segurança, as duas que existem, e os sindicatos, no sentido de disciplinar as práticas e foi algo histórico que eu daqui louvo a Inspeção Geral do Trabalho, pelo coragem e determinação que teve em assinar esse acordo com as empresas e com os sindicatos. Há pouco falávamos do mercado concorrencial que é o mercado da segurança. Há outros players no mercado, nomeadamente players com acionistas no setor financeiro. É uma desvantagem para a Prós-Seguro, apesar de ser líder de mercado? Não, há uma empresa no mercado que atua fundamentalmente, será neste momento a terceira, quarta empresa do setor, talvez a quarta empresa, que é detida 50% por dois bancos, dos quais eu chamaria a atenção da Caixa Geral de Depósitos, que tem 50% da S-Seguro. Não faz muito sentido, hoje em dia, um banco público como a Caixa Geral de Depósitos ter uma participação qualificada numa empresa de segurança e, sobretudo, há 12 anos, não abrir concurso para a área de transporte e tratamento de valores. E, portanto, nesse aspecto, nós jogamos, o jogo aí está um pouco viciado ou está um pouco condicionado dada a relevância e o peso que a Caixa Geral de Depósitos tem na área do transporte e tratamento de valores em Portugal. Seria muito mais lógico, no tempo atual, que a Caixa desfizesse dessa participação qualificada que têm a S-Seguro, realizar-se um encaixe financeiro porque há interessados, a própria ProSeguro já se perfilou como interessado para a compra dessa participação e não faz sentido que a Caixa Geral de Depósitos tenha uma participação qualificada cujos resultados publicados, e na última entrevista que saiu no vosso jornal notava claramente as dificuldades de resultados que essa empresa tem, e aí, digamos, o jogo está um pouco mais condicionado. Mas, de resto, as coisas passam só ao nível da concorrência normal. E, portanto, uma concorrência agressiva, onde há um grupo de meios de empresas de qualidade, e infelizmente há muita empresa com fraca qualidade ainda no setor, mas isso tem vindo a haver uma seleção, em virtude até da crise que estamos a viver, em virtude da inspeção da PSP, da Autoridade do Trabalho, para-se assistir a que haja cada vez mais um grupo seletivo de empresas que têm o mínimo de qualidade para prestar estes serviços. Em relação a essa situação que falava da empresa concorrencial, há a obrigatoriedade de existir um concurso no que toca, por exemplo, à segurança da Caixa Geral de Depósitos? Eu acho que era, pelo menos, eticamente interessante que a Caixa fosse ao mercado ver se tem os melhores preços. Estar 10 anos sem ir ao mercado a fazer uma auscultação de preços parece-me uma medida, do ponto de vista de gestão, no mínimo duvidosa. Nós que sabemos o que é que se passa em termos dos preços na área de transporte e também de valores, temos a noção e temos a ideia clara, e já o dissemos, inclusive, à Caixa há muitos anos, de que se pratiquem preços mais baixos no mercado. Portanto, parecia-me uma medida correta de gestão, sobretudo numa altura em que todos nós sabemos das dificuldades que a Caixa também tem e as necessidades de capital que a Caixa tem tido, da Caixa ir ao mercado, inclusive ver quanto é que a sua participação é a seguro-feval. É no mínimo aceitável que a Caixa procure saber quanto é que vale a sua participação e se há interessados para a comprar e fazer um encaixe e fazer uma boa negociação, como é óbvio. Jorge Leitão, só para terminarmos, a ProSegur tem planos de se expandir no mercado nacional e internacional? É provável que a ProSegur faça a abordagem de alguns mercados através de Portugal. A ProSegur é hoje a terceira, quarta maior empresa do mundo de assinança privada, está em vários continentes. Em Portugal é a empresa líder, é líder na posição ibérica. Hoje o Brasil é o país número um da ProSegur, é praticamente o país número um. E através de Portugal é natural que nós possamos abordar alguns mercados. No mercado nacional somos líderes, queremos consolidar a posição de líder, mas sobretudo queremos todos os dias ser cada vez melhores e cada vez mais credíveis e cada vez mais reconhecidos por termos um serviço de qualidade e um serviço diferente. Jorge Leitão, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Primeira Hora. Obrigado.